Olá gente, então, essa aula eu vou estar explicando para vocês como ocorre na união tradicional o encadeamento dos acordes com sétimo, tá? Então, acordes com sétimo. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, que na escala, usando aqui a escala de Dom Aero, por exemplo, nós temos algumas notas que são importantes na construção melódica. Por quê? Porque elas geram tensão, ou seja, elas geram uma forma de caminhar para uma determinada nota. Por exemplo, a nota Si, de modo geral, na escala de Dom Aero, ela tende a caminhar para a nota Dó, certo? Então, a própria nota, ela possui uma certa força melódica, tá? Então, ela caminha naturalmente para a nota Dó. Daqui a pouco a gente vai escutar como é que isso acontece. Da mesma maneira, a nota Fá, ela caminha naturalmente para a nota Mi, tá certo? Então, o Si, ele sobe para Dó e o Fá, ele desce para Mi, tá? Então, essas duas notas, ao longo da história, tá certo? Foram sendo utilizadas como elementos que dão segmento ao processo melódico, tá? Ou seja, ela cria dinâmica no processo melódico, tá? E essa dinâmica, posteriormente, foi entendida, de certa maneira, como tensão, tá? Então, melodicamente, não harmonicamente ainda, tá? Melodicamente, tá? A ideia de que a nota, ela é, entre as, imperfeita, ou seja, ela precisa ir para algum lugar, ela não pode repousar nela mesma, tá? Dá a ela um certo caráter de tensão, tá? Ela precisa caminhar, ela precisa ser resolvida, certo? Então, o Si resolve sobre o Dó e o Fá resolve sobre o Mi, tá? Por isso, o Si é chamado de sensível tonal, tá? A sensível tonal é a nota que resolve sobre a nota tônica da escala, certo? O Dó é a tônica da escala, o Si resolve sobre o Dó, então, a sensível, que é o Si, vai ser chamada de sensível tonal, porque a sua resolução é sobre a tônica da escala. Do mesmo jeito, o Fá é chamado de sensível modal, por quê? Porque ela resolve sobre o Mi, tá? E o Mi aqui é a nota que define o modo da escala, né? Neste caso, modo maior, porque o Mi é, em relação ao Dó, é uma tensão maior. Se fosse o Mi bemol, no caso, o Fá também resolve sobre o Mi bemol, tá? No caso, o Mi bemol seria a escala de Dó menor, né? Porque o Mi bemol definiria o modo menor da escala, certo? Por isso, sensível modal, neste caso, descendente. Aí, o que acontece? Uma coisa interessante, né? Quando a gente pega e junta, dentro da escala, tanto do modo maior quanto do modo menor, a gente junta a sensível tonal com a sensível modal de forma harmônica, né? Ou seja, quando você pega o Si e o Fá e toca de forma harmônica, o que vai acontecer? Vai aparecer o trítono, né? O trítono aqui acaba ganhando um status importante na música tonal. Por quê? Porque o trítono é a junção das duas notas, das duas dissonâncias melódicas de forma harmônica, tá? Então, o trítono é a junção da dissonância melódica com a dissonância harmônica, tá? E isso gera uma necessidade maior de resolução, portanto, aumenta, né? Portanto, aumenta essa busca pelo dinamismo musical, né? Então, em algum momento eu posso utilizar apenas a sensível tonal, beleza? Em algum momento eu posso utilizar a sensível modal, mas quando eu utilizo as duas, tá? Eu crio uma necessidade maior de resolução, tá? Porque o intervalo harmônico também é dissonante, nesse caso, é dissonante tanto harmonicamente quanto melodicamente, tá? E aí, a sua resolução se dá sobre as duas notas que definem a tonalidade, definem o modo e a tonalidade. Nesse caso, a tônica e a mediana, que seria quem define o modo, certo? E aí, existem dois acordes que são diacônicos e que apresentam esse intervalo de trítono, né? No caso, o quinto grau, que é dominante com sétimo. Então, quando aparece a sétima sobre esse acorde, né? A sétima dele vai ser a minha sensível modal, certo? E a terça vai ser a minha sensível tonal, certo? Então, um acorde do quinto grau com sétimo. Então, o quinto grau com sétimo acaba reunindo, né, essa dissonância. Então, ele pede maior resolução do que apenas o quinto grau, o dominante, tá? Resolve-se sobre o primeiro, geralmente. A gente pode ver daqui a pouco outro tipo de resolução. E, então, essa resolução aqui, obviamente, ela é mais forte, ela é mais importante, né? Ela gera um sentido de dinâmica maior na música quando ocorre dessa forma. Mas não é apenas o quinto grau com sétimo. O sétimo grau, certo? Também ocorre dessa maneira. Aqui eu coloquei com sétimo, porque daqui a pouco a gente vai estar falando sobre esses acordes com sétimo, né? Que é o sétimo grau, no caso, a sensível, a corda sensível, né? Que é um acorde de minuto, né? Um acorde de minuto. A gente vai daqui a pouco falar sobre esses acordes quando aparece com sétimo, tá? Não liga, por enquanto, essa ideia, mas é um acorde de minuto, tá? E nesse acorde de minuto, imagina, si, re, fa. Então, si e fa vai estar presente e eles pedem resolução também sobre o primeiro ou sobre o outro acorde que a gente vai já ver. Então, o primeiro grau está lá resolvendo da mesma forma. Então, se os dois acordes aparecem diatronicamente dentro da escala e eles dão maior dinamismo, certo? O que eu estou chamando de dinamismo? Essa necessidade de caminhar, fazer a coisa, andar, né? Eu não posso repousar nele. Eu tenho que caminhar, eu tenho que andar, certo? E, neste caso, andar resolvendo esse intervalo, tá? Agora, vem para cá. Vamos ver como é que fica nas vozes, né? Nas vozes. Então, a gente olha para cá. Quinto grau com sétimo, resolvendo sobre o primeiro grau, tá? Quinto grau com sétimo, resolvendo sobre o primeiro, tá? E a gente percebe aqui, ó. O tenor está com a sensível modal e o soprano está lá com a sensível tonal. Ah, professor, mas pode ser em outra configuração? Pode. Aqui, no caso, está com um acorde aberto, né? Um acorde aberto, certo? Mas pode ser também um acorde fechado, sem problema. A minha sensível modal pode estar no soprano, pode estar no contrato, pode estar em qualquer outra voz, tá? Aqui também poderia ser um acorde invertido. Nesse caso, está em estado fundamental, né? O sol está aqui, belezinha. Está em estado fundamental, mas poderia ser invertido também, tá? Primeira, segunda e, neste caso, até terceira inversão. A questão é que a sensível modal, que é o Fá, resolvendo sobre o Mi, tá? E a sensível tonal, que é o Si, resolvendo sobre o Tó, tá? E aqui, um novo acorde. É aberto também, neste caso, né? Mas, veja aqui, o Mi acontece aqui, tá? E, por isso, o contralto aqui, que estava no Ré, tem que descer para o Dó. Ele não pode subir para o Mi, porque senão vai dobrar a terça do acorde, né? E não é conveniente aqui, um acorde maior, dobrar a terça maior, ainda que a fundamental, né? Ainda que, neste caso, o acorde tonta, né? Mas, não pode um acorde maior, né? É importante que a gente evite isso, tá? Bom, aqui, uma nova resolução e a gente percebe o seguinte. Do mesmo jeito, eu tenho a sensível no soprano, né? A sensível tonal, tá? E eu tenho, também, a sensível modal aqui no tenor. A mesma coisa. Só que, essa resolução é diferente. Por quê? Se você olhar para cá, você vai ter Dó, Mi, né? E depois, Dó e Dó. Então, é um acorde incompleto, né? Aqui, nós temos um acorde incompleto. Já aqui, não. Aqui, eu tenho o Dó, o Mi, e aí, eu tenho o Dó e o Sol, tá? Aqui, eu tenho uma resolução completa. Agora, obviamente, você pode estar pensando, mas, professor, peraí. O senhor tinha dito antes que, quando aparece o quinto grau, por ter a sensível, né? Quando vai para o primeiro grau, por ter a sensível, esse Si, ele deve conduzir para o Dó, né? Porque, neste caso, a sensível tonal vai resolver sobre o Dó. Então, quando aparece o quinto grau, o primeiro, a terça do quinto grau, né? Em Dó maior é a nota Si, vai para Dó, né? Isso, realmente, você deve pensar nisso. Entretanto, o que acontece? Quando aparece o quinto grau com sétimo, tá? Veja, nós temos duas dissonâncias. Nós temos o Si e nós temos o Fa, tá? Neste caso, certo? Uma opção, que foi uma opção dada por Yohann Sebastian Bach, tá? Foi essa, aliás, dada não, mas praticada muito por ele, né? Foi essa a opção de resolver a sensível, né? Descendentemente, sobre a quinta do acorde, para nós termos um acorde completo, tá? Por isso é chamada resolução Bachiana, tá? Resolução Bachiana, onde eu tenho, no quinto grau com sétimo, Vamos lembrar disso, quinto grau com sétimo. Se tiver sem sétimo, a sensível vai para o Dó, certo? Mas quando tem a sétimo, tá? Quinto grau com sétimo, a sensível tonal, que seria o Si, pode resolver tanto ascendentemente, tá? Quanto descendentemente. Se resolver ascendente, nós temos a resolução com um acorde incompleto. Se resolver Bachianamente, né? Com a resolução Bachiana, nós temos um acorde completo. Dois acordes completos aqui, tá? Beleza. E agora a gente vem para cá. Olha só. O mesmo, quinto grau com sétimo, né? Eu mantive a mesma configuração, igualzinho, fofinho maravilhoso, tá? Quinto grau com sétimo. E aí, o que vai acontecer? Olha só. Eu estou indo aqui para o sexto grau, tá? Então, lembra quando a gente estava construindo as progressões, né? As progressões, né? Elas são, aquelas regras de progressões, né? Elas se apunham aqui do mesmo jeito, tá? O quinto grau vai para o primeiro, né? Mas o primeiro pode ser substituído pelo sexto grau, visto que o sexto grau é sua relativa, né? É uma corte relativa ao primeiro grau, né? E mais do que isso também, a gente vai ver aqui. Porque é o seguinte, ó. Quando eu tenho o quinto grau com sétimo, veja, o Fá continua resolvendo sobre o Mi, né? Continua resolvendo sobre o Mi, né? E o Si continua resolvendo sobre o Dó. Por isso que o sexto grau é uma forma tranquilamente para resolver o quinto. Por quê? Porque mesmo que o quinto tenha sétimo, as notas do sexto grau, né? As notas que formam o acorde de sexto grau, dão vazão a sua resolução, né? Elas conseguem resolver tranquilamente a sétima lá daquele acorde. Agora, eu fiz de propósito, vou colocar aqui para vocês, o contralto neste caso, né? Eu coloquei aqui uma interrogação para vocês olharem bem para ele e responderem. Vamos lá, olha só. Nós temos a fundamental, né? Subindo aí para lá, beleza? Por fim, né? Nós temos a sétima, né? Descendo aqui para a quinta e tal. Nós temos a presença da terça, tá? Aqui, o Dó. A presença da terça. E o que eu faço com esse Ré? Esse Ré está onde? Esse Ré sobe? Esse Ré desce? Ele faz o quê? Então, vamos olhar aqui uma coisa rápida, né? Veja, eu já tenho a terça da corte. Tá? A terça da corte. Uma corte menor, beleza? Eu tenho a terça da corte. E aí, o que acontece? Se eu descer, tá? Se eu descer, então, Dó também, né? E aí, você dobra a terça, né? Está dobrando a terça. Ai, professor, mas será que é possível dobrar a terça? Dobar a terça e tal. Calma, mamãe. Olha para cá. O Ré, se ele subir, né? Então, uma coisa dobrar a terça. Agora, veja. Se ele subir para o Ré, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? É que o Sol está subindo para lá. E o Sol para o Ré, eu tenho uma quinta. Não é? Sol sem Ré. Quinta. E o Lá para o Ré, outra quinta. Então, olha. Se ele subir ou se ele descer, daria errado. É isso? Não. Não. O que é que acontece? A quinta paralela é que precisa ser evitada. Neste caso, precisa ser muito mais evitada. Ela é ter uma necessidade maior de ser evitada. Já a terça, não. A terça, lembra da Ré da Terça? A terça é o seguinte. Você não pode dobrar a terça na corte maior, mas você poderia dobrar a terça em um acorde menor quando necessário. que é o caso. Certo? Neste caso, é necessário. Para você evitar saltos, também os saltos. Poderia ser feito? Poderia. Você poderia saltar do Ré para o Lá? Talvez. Se não houvesse problema aqui, talvez. Mas, o caminho mais interessante, também o caminho mais fácil, talvez, é você pensar. Bom, neste caso, dobrar a terça não é tão problemático com um acorde menor. E a configuração, a configuração do acorde pede que eu dobre a terça. Então, neste caso, não há problema nenhum. Você pode dobrar a terça. Então, aqui, melhor saída. Melhor. Não é a única. Não é a única. Você lembra que em aluninha, não existe assim, ah, isso é a única coisa para fazer. Não. Você pode fazer várias coisas, e aluninhas vão ficar melhores, outras nem tanto. Neste caso, a melhor saída é você dobrar a terça mesmo, acorde menor. Vai depender do que vem depois, mas aí está bem. Está bem. Vamos para frente. Agora, olha só o que está acontecendo aqui. Olha que interessante. Veja para cá. Eu tenho o primeiro grau indo aqui para o quinto grau com sétimo e depois indo para o primeiro. Certo? O que acontece neste caso aqui? O que acontece? Este é um caso que a minha sétima, olha onde ela está. Certo? Está aqui. Olha a sétima. Fá. Neste caso, é um caso onde a sétima ela sobe ao invés de descer. Tá? Então, beleza. Olha só. Resolução normal das sétimas de qualquer acorde. Tá? Descendo. Descendente. Tá? Então, o Fá desceria para mim. Isso é a resolução normal e você deve obedecer isso na maioria dos casos. Talvez 90%, 99% não, não. Mas 95, tá? 90%, 95% você vai obedecer isso. Sétima acontece. Tá? Entretanto, o que acontece? Neste caso, tá? Neste caso, a melodia, né? A melodia, ela é uma melodia ascendente. Imaginemos que aqui eu tivesse um outro acorde ou que venha depois eu tenho um outro acorde. Neste caso, é uma melodia ascendente. Mi, Fá, Sol. Então, este Sol faz sentido melódico. Entendeu? Este Sol tem todo um sentido melódico. Ainda que esse Fá seja uma dissonância harmônica, pede resolução de um jeito, mas isso aqui é uma exceção à regra, tá? Uma exceção à regra. Então, veja, quando melodicamente uma melodia pede, né? Que a sétima suba, ou seja, você tem um movimento ascendente já, né? Você tem, por exemplo, Dó, Vé, Mi, Fá, Sol. Quer dizer, quando esse Fá tem que subir para o Sol, então, não é que tem que subir, mas está subindo para o Sol, então, ele pode resolver ascendentemente, ok? Neste caso aqui, era o que aconteceria, tá certo? E aí, tem uma questão também, né? Obviamente, vai evitar algumas coisas, né? Que tem aqui, por exemplo, imaginemos aqui esse acorde, né? Esse Fá, se ele descesse para o Dó, se ele descesse para o Mi, né? Poderia acabar dobrando aqui o Ré também, o Mi. Aí, neste caso, não faria muito sentido estar com a terça dobrada para um acorde maior, não um acorde menor, não precisa dobrar esse negócio, tá? Ou então, esse Dó teria que descer para o Dó, aí, dobra Dó, 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 Dó e Mi, entendeu? Aí, são todas essas coisas que estão sendo questionadas aqui, tá bom? Então, vamos, pegou tudo, beleza? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar a olhada agora em quais outros acordos podem aparecer a sétima e como eles se comportam, tá certo? Neste caso, a gente viu só o acorde de quinto grau, resolve sobre o primeiro ou sobre o sexto, como está aqui, e vemos o acorde de sétimo grau, que também pode resolver sobre o primeiro ou sobre o sexto. Aqui, nós temos os outros acordos com sétimo, tá? Outros acordos com sétimo. E aí, o que acontece? Os outros acordos com sétimo, a gente precisa lembrar, primeiramente, lá no princípio, no primeiro princípio de construção das progressões. Lembra? Que é o quê? As progressões são construídas através de acordos com distância de quintas ou quartas, né? Quintas descendentes ou quartas ascendentes, né? É o primeiro princípio, tá? E aí, você tem o encalhamento desses acordos, né? E aí, lembra, né? O quinto grau, ele conduz pro primeiro, né? O segundo grau conduz pro quinto, o sexto grau conduz pro segundo e o terceiro grau conduz aqui pro sexto. Aí, você lembra que o segundo pode ser intercambiável com o quarto, né? E o quinto pode ser intercambiável com o sétimo, né? Então, isso aí é a montagem inicial de como funcionam as progressões harmônicas. E aí, o que acontece? Baseado nessa mesma ideia, né? Cada um desses acordos pode receber sétimo, tá? E, o que vai acontecer? Veja, lembra, se o quinto grau recebe uma sétima, né? Esse quinto grau resolve sobre o primeiro, tranquilamente. Então, não muda a questão da minha progressão do mesmo jeito. O que acontece é que, se o segundo grau recebesse uma sétima, tá? Do mesmo jeito, ele resolveria sobre o quinto de forma natural, de forma normal, tá? Porque, veja bem, pensando, né? Quem é o segundo grau? Já coloquei aqui, por exemplo, a tonalidade de dó maior, tá? A tonalidade de dó maior. Então, tá aqui o quinto grau de dó maior, recebeu a sétima, beleza? Recebeu a sétima, né? E aqui, o segundo grau de dó maior. Se ele recebesse uma sétima, né? Então, o segundo grau acorde de ré, né? Ré menor, tá? Se ele recebeu a sétima, seria a nota dó. Beleza, esse dó tem que resolver com, geralmente, descendentemente, né? A gente viu lá, 90, 95%, descendentemente por grau conjunto, né? Então, esse dó tem que descer para o si, e o si vai estar aqui nesse acorde, que é a queixa do acorde, tá? Então, tranquilamente, tá certo? A resolução vai se dar de boa, tá? Agora, do mesmo jeito que o segundo grau ao receber a sétima resolve sobre o quinto, o sexto grau, tá? Também pode receber uma sétima que ele vai resolver-se tranquilamente no segundo grau, tá? Então, quem é o sexto? É o lá menor, né? E se o lá menor recebe uma sétima, quem é a sétima menor? É o sol, né? Esse sol vai resolver descendentemente, 95%, 90%, 95% dos casos, vai resolver sobre o fá, né? E o fá está aqui também neste acorde, Neste caso, a terça também, tá? E aqui, nós temos o terceiro grau, que o terceiro grau também pode receber uma sétima resolvência, então, sobre o sexto grau também, de forma normal. No caso, o mi, tá? Mi por sétima seria a nota ré, a nota ré desce para a nota dó, tá? E aqui tem uma coisa que você já deve ter percebido, né? Se esse acorde recebe uma sétima, essa sétima resolve sobre a terça desse acorde. Se esse acorde recebe uma sétima, essa sétima resolve sobre a terça desse acorde. Se esse acorde recebe uma sétima, essa sétima resolve sobre a terça do próximo acorde. Se recebe uma sétima, na terça do próximo acorde, tá? Daí, o que acontece? Se essa sétima, né? Imaginemos aqui o lá menor. Se a sétima que estiver no baixo portanto, terceira inversão, sétimo no baixo terceira inversão então, se a terceira inversão você estiver em terceira inversão o que vai acontecer? Nesta resolução chamada resolução normal, regular, enfim nessa resolução quem vai estar no baixo? a terceira inversão a terceira inversão de forma comum, de forma normal tende a resolver sobre um acorde em primeira inversão, tá? a mesma coisa acontece com todos os outros, obviamente se aqui a sétima está no baixo a nota dó, tá? está no baixo vai resolver sobre aquele acorde em primeira inversão então, a terceira inversão tende a resolver sobre o acorde de primeira inversão belezinha? claro, aqui nós temos os acordes quase todos os acordes do campamento, faltando quem? Faltando o quarto grau e faltando o primeiro grau e por que eu deixei eles assim separados? por que eu deixei eles separados? porque veja se você for lá na escala você vai perceber o seguinte todos esses acordes aqui recebem uma uma sétima menor tá? todos esses acordes recebem uma sétima menor já o quarto o primeiro recebe uma sétima maior né? e aí, claro coste, né? que é o livro que a gente utiliza com base, né? às vezes vai cifrar isso sim, né? 7M então, não existe uma forma padrão assim para alguns autores que foram diferentes etc então, nós temos quatro com sétima maior primeiro com sétima maior tá? e aí, o que vai acontecer? este acorde e este acorde não vão funcionar da mesma maneira que estes aqui tá? porque a sétima menor gera o trítono às vezes, né? e neste caso a sétima maior não vai gerar tá? aí, isso que eu falei do trítono é importante, né? se você olhar um acorde menor com sétima menor ele não tem a mesma dissonância que este acorde aqui por quê? porque somente um acorde maior com sétima menor é que você tem um trítono tá? somente um acorde maior com sétima menor é que você tem um trítono tá? o acorde menor com sétima menor não vai ter o trítono tá? claro, o acorde diminuto também tem o trítono obviamente, né? mas veja é importante você gravar isso olha só acorde maior com sétima menor tá? em qual posição da escala? quinto grau dominante tá? daí a gente vai perceber o seguinte nas aulas pra frente você vai perceber o seguinte olha só todo acorde maior com sétima menor tem função de dominante grava isso todo acorde maior com sétima menor tem função de dominante isso vai ser sempre certo? bom gente esses são os acorde com sétima você já pode usar tranquilamente pra que serve acorde com sétima? principalmente pra melhorar a condução de vozes né? por quê? porque antes você tem um acorde com três notas sendo colocada em quatro vozes né? e aqui não aqui você tem um acorde com quatro notas sendo colocada em quatro vozes né? isso ajuda por exemplo pra resolver as questões de dobramento que pode diminuir por exemplo as oitavas paralelas né? então é basicamente isso gente obrigado até a próxima aula então